Minha boca anunciará Vosso louvor, Vosso louvor Minha boca anunciará Vosso louvor, Vosso louvor Tendi piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de Vosso amor purifica em mim Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Minha boca anunciará Vosso louvor, Vosso louvor Mais voz a mais, os corações que são sinceros Na intimidade me ensinais sabedoria Aspegi-me e serei puro do pecado E mais branco do que a neve ficarei Minha boca anunciará Vosso louvor, Vosso louvor Cria em mim um coração que seja puro Dá em mim de novo um espírito decidido Ó Senhor, não me afastei de Vossa face Nem retirei de mim o Vosso Santo Espírito Bom dia, vamos ao final! Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar e minha boca anunciará vosso louvor. Minha boca anunciará vosso louvor, vosso louvor. Minha boca anunciará vosso louvor, vosso louvor. Minha boca anunciará vosso louvor, vosso louvor. Minha boca anunciará 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 vosso louvor. Obrigado.